Boa noite Marina e os espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir o boletim da Covid-19 enviado nesta tarde pelo secretário municipal da saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona. Desde o início da pandemia foram realizados 3.661 testes. Destes, 710 foram positivos, porém 613 pessoas já estão curadas. 77 seguem isoladas. Lagoenses internados no Hospital São Paulo 7 e de outros municípios 1. Óbitos 13. Esse é o Plantão Covid-19, edição desta quinta-feira e a qualquer momento podemos voltar com mais informação.